e aí pessoal boa tarde a todos mostrar um pouquinho do quintal de casa hoje caso ele tá ali dando uma geral você que não é inscrito no canal escreva e compartilhe com os amigos ative o sininho para receber todas as notificação a goiabeira e aí Gostar do vídeo já sabe galera Deixe o joinha, deixe o seu comentário 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 Deixe o seu comentário